É isso aí, despedindo o pessoal aqui da recepção. Aqui a cidade tem vários mirantes, pessoal. A gente já conheceu um mirante lá do Pôr do Sol. E a gente vai escolher mais um, dois aí pra gente mostrar pra vocês. Assim como os museus. É uma cidade, acho que tem cinco museus. A gente foi em dois, do automóvel e o da... A gente fica perto da igreja. E tem um que a menina falou que a gente não poderia deixar de visitar aqui as duas luzidas. Só que ele só funciona durante o período da semana. Que na semana não funciona porque ele é dentro de uma escola. E infelizmente não vai dar pra mostrar. Isso aí, agora a gente vai no mirante da Carranca. E depois a gente vai passar também no mirante... Como é que é o nome do mirante lá, Cris? Penhasco. Do Penhasco. E se der tempo a gente vai visitar mais outro mirante aí. Que falaram que o mirante do canto também, que é um mirante muito bonito. Todos eles, né? Cada um tem uma visão... Única, né? Única. E esses mirantes são bem explorados. Um do Pôr do Sol ainda não, que é novo. Mas os outros, todos eles têm restaurantes. E são bem legais. A gente já ficou sabendo. Então vamos lá. Eu sou a Martins. É como a gente já vem falando. Fica na região serrana. E conversando aqui com os moradores. A gente ficou sabendo que os meses mais frios. É julho e agosto. Então se você quiser vir sentir um friozinho aqui no Nordeste. Já sabe o mês que você vai vir conhecer Martins. Mas com certeza os outros meses também devem ter temperaturas agradáveis. Porque fica num local bem alto, né? A gente já tá saindo agora. O tempo frio ainda continua bem legal, né? Pessoal, durante o dia a temperatura ficou girando aí média de 28, 30 graus. Esses dias que a gente teve aqui. E a noite caiu aí entre os 23, 22. Ficou bem agradável. E a gente tá quase chegando no mirante da carranca. Nesse sentido aqui também a gente vai conhecer... Pode conhecer o mirante que a gente foi ver o pôr do sol. Como é que chama? Diadema, né? Que é muito conhecido aqui. Ficam todos dois pra esse lado aqui da cidade. Pessoal, olha só. A gente tá aqui na frente. O rapaz montado numa cangalha. Um burrinho. E as duas... Eu não sei como é que chama aí, ó. Feito de couro de boi, ó. A gente sente. Se a gente vê que é couro mesmo. E aí, meu jovem. Tudo bom? Vou mostrar um pouquinho. A gente vê uma placa aqui informativa. A maioria dos mirantes fica a 2 km do centro. E é tudo bem sinalizado. A gente tá acabando de chegar aqui no mirante da carranca. E olha só como é que tem carro. É um local bem visitado aqui, né? Olha como é que é bonitinho a entrada aqui do local, pessoal. Pessoal, já estamos desembarcados. Olha só. Aqui na frente, aqui do restaurante no mirante, uma barraca, uma feira. Estacionando bem na porta, ó. E aqui tem uma placa informativa. Essa placa marrom que é de... Informativa aí do turismo local. Mirantes da carranca. A gente vai lá agora visitar. E mostrar aqui pra vocês. Local muito frequentado. Muito disputado. Olha só. Motociclista, todo mundo aproveitando. Vamos dar uma volta aqui. É um mirante, pessoal. Galera, já tá almoçando. E vamos mostrar aqui pra vocês. O que isso dá pra ver daqui, ó. Olha essa imagem, pessoal. A gente tá bem alto. Estamos aí a mais de 700 metros de altitude. A diferença aí é o mar. Lá na frente a gente vê um açude, uma cidade. E mais floresta. Mata Atlântica. E a estrutura aqui do espaço. Bem aproveitado, bem explorado. Esse aqui é o mirante da carranca. São vários. Se você vier na cidade, venha conhecer todos eles. Top demais. Agora a gente vai partir pra conhecer outro mirante. Pessoal, a gente já tá de volta aqui no centro. Como a Cris falou, a gente tava em mirante que fica a 2 quilômetros. E agora a gente vai pra outro que fica a 2 quilômetros e 900 metros. Quase 3 quilômetros. Estão passando por frente ou até o frente a praça e vamos até esse próximo mirante que é o mirante do Canto. Aqui a gente já vai sair aí que legal Barra do Zé da Garabeira. A gente já vai sair em frente o museu que funciona na escola. Esse aqui que é o Duto Luguiadras. A gente tá no final de semana. Tá fechado. A gente tá aqui tem que ser no final de semana. Né, Cris? Isso. E essa escola foi a primeira aqui da cidade. Grupo escolar Raulmino Afonso. Raulmino Afonso. E aqui na frente já tem mais placas pertinho. Mirante do Canto também que é o mirante que é o penhaço que a gente também vai lá mostrar. E tem a pousada da Serra tudo dentro aqui. O ancho da Serra e a pedra do sapo e a casa de pedra segue naquela outra rua. Mais uma placa informativa aqui. Tem o mirante em Canto da Serra nossa direita Mirante do Canto Pedra do Sapo e Casa de Pedra seguindo em frente. A gente andou quantos quilômetros lá do centro? Andamos uns 2 quilômetros mais ou menos. E ali na frente tem mais placas. Ó vamos pular aí no canto da Serra vamos direto em Mirante do Canto é muito mirante né? Depois a gente vai visitar o penhaço porque vamos entrar com ele. Vamos seguir em frente. E acabamos de chegar aqui no Mirante do Canto. Olha só também como tá cheio de carro. Ônibus. Vamos conhecer agora esse lugar que o pessoal fala tanto aqui em Martins. é os mirantes são as atrações né do local. colocar bem lá na porta. Sempre tem uma vaga pra Joaquim né? Olha só chegamos. E a gente tá observando que em todos os mirantes tem o pessoal que fica na porta né? Vendendo os produtos alguns típicos da cidade outros que vem dos locais próximos aí até de outros estados né? Pessoal a gente já tá aqui no Mirante já desembarcamos o local tá bem lotado olha só muito bonito é um restaurante também bem ornamentado vamos dar uma passada por aqui muita gente olha só local pra criançada brincar flores olha só bem lotado e a gente vamos ali mostrar o objetivo que é o Mirante olha só olha como é que tá isso pessoal a galerinha todo mundo aqui tirando foto cada canto que a gente vai da cidade a gente vê uma imagem diferente olha só que dá que pular até de voo livre tá ventando um pouquinho vai atrapalhar um pouquinho aí a nossa o nosso áudio e olhem essa imagem pessoal aí embaixo já tem um açude quando a gente foi no Mirante da carranca a gente viu uma parte daquele açude lá no centro do vídeo olha o vento e aqui a estrutura do restaurante olha só parte mais alta aí a galerinha tirando foto é isso aí pessoal mais um Mirante aqui da cidade pra você mais um pouquinho aqui da estrutura do espaço aqui o pessoal aproveitou bem aqui a questão das localizações dos Mirantes pra poder investir em restaurantes olha só loja de artesanatos incrível né vamos dar mais uma voltinha passagem rápida por aqui muita gente mais uma arte do nosso artista aqui da cidade e dessa vez aqui uma pracinha montada e o cavalinho aqui do lado dos elementos cheios olha só top demais é isso aí aqui uns barás umas garças e esse é o Mirante do canto pessoal olha o detalhe dessa pintura aqui retratando um engenho olha só pessoal ali moendo a cana a casa do engenho tudo em alto relevo show de bola parabéns a esse artista aqui local aqui de Martins aqui agora casa da farinha olha só retratando ali a prensa o forno as mulheres ali ralando e castando a mandioca a macaxeira e aqui pessoal tem um local onde a galera vem tirar foto uma fonte tem aqui umas eu acho que é uma chilapa muito bonito é uma uma cascatinha artificial mas ficou top show e aqui mais um pouquinho dessa visão ali embaixo é onde é localizada a casa de pedra né Cris é a segunda maior caverna e mármore caverna e mármore no Brasil não sabemos se ainda a gente vai lá dá pra ter uma noção daqui direitinho na frente tem uma entrada tem pessoas lá embaixo e tem a entrada dentro dessa tá vendo a estrada aquela lá a gente tem que descer a serra pegar uma estrada de terra e chegar naquele local local incrível pessoal lá embaixo mais uma cidade e aqui mais uma visão do restaurante aqui no mirante do canto pessoal saímos do mirante ali agora e a Joaquina é o seguinte ela tem hora que ela melhora tem hora que ela piora e ela tá fazendo muito barulho na ronda eu vou ali agora pra mim ver o que que tá acontecendo porque eu peço as pessoas pra ver e as pessoas não entendem direito agora eu tô indo lá a Cris vai ficar tomando conta da Joaquina olha o barulho ó retendo a roda parece que tá encostando alguma coisa ali agora a Cris vai continuar toma aqui Cris é isso aí pessoal o Salles tá correndo ó já vai chegar aqui vai entrar e vai assumir a direção ai que coisa louca né eu tô indo lá e aí Salles o que que você acha que é o que que você observou lá fala pra nós eu acho que é a partir de freio alguma coisa que tá encostando ferro com ferro a gente já abriu duas vezes já gastamos dinheiro por duas vezes e não descobre e o mecânico não descobre pois é vamos ter que ficar observando aí pra ver se a gente descobre o que que tá acontecendo por causa desse barulho aí pessoal depois daquela verificação ali a gente vai entrar aqui um pouquinho vamos conhecer tá perto aqui ó esse mirante encanto da serra esse aqui vai de estrada de terra vamos lá rapidinho e vamos mostrar pra vocês também mais um mirante nós já vimos quantos mirantes Cris? nós vimos o ponto do sol nós vimos agora o mirante do canto e aquele da carranca então já tem três né é nós vamos visitar uns quatro eu ouvi falar que tem mais de cinco né Cris? tem outros ainda sendo construídos cada um de um ângulo da cidade a cidade fica na Cris da montanha não todo lugar que você olha tem mirante a gente andou bem pouquinho já chegamos pelo menos na entrada né mas já é ali na frente a gente está vendo o pessoal estacionado pessoal é incrível como que o local o turismo ele emprega muita gente um vai puxando o outro são vários são vários mirantes muita coisa aí tem um museu aí alguém coloca outro museu e aí coloca um restaurante aí a cidade vai crescendo para o turismo de uma forma muito legal quanto mais opções melhor é né chegamos ao mirante em canto da serra e a Joaquina gosta de ficar perto né nessa Joaquina entra em qualquer canto esse é um plaquinho aqui também e a gente vai descer para conhecer pessoal já estamos desembarcados é já passou um pouco aí do horário de almoço então o movimento já está de fim de tarde aqui o elemento X recebendo a gente e aqui é uma chácara tipo de uma chácara que tem essa visão os mirantes que aproveitaram aí para fazer mais um restaurante mais um local aí para a galera observar pouca natureza a gente observa que a gente está um pouco mais baixo do que o último mirante mas é em uma outra posição galerinha trabalhando olha só muita gente ainda aqui tem até uns redinhas para você depois do almoço aí descansar é uma visão um pouco diferente da onde a gente estava acredito que a gente estava lá na frente é lá na frente e agora estamos aqui manda caruzinho mais um pouquinho aqui da visão do local pessoal agora a gente vai conhecer o mirante do penhasco que na realidade chama penhasco aí deixa nos comentários pessoal qual que vocês acharam mais bonito claro que gosto é todo diferente a gente gostou de todos eles cada um tem uma visão diferente uma beleza particular todos ficam perto aqui do centro da cidade esse daqui também fica pertinho da rua calçada o Saúli agora já chegou parece também que está bem visitado hoje pessoal já estamos aqui no estacionamento estacionamento bem grande esse daqui tem um diferencial que os outros tem o nome de mirante né Cris isso aqui apesar de ser um mirante mas só tem nome de penhasco vamos ver se tem um penhasco mesmo já desembarcados vamos aqui conhecer esse penhasco a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte a gente não 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 Tchau, tchau.